Música Música Patrocina putaria, não deixa frio Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Música Patrocina putaria, não deixa frio Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão